O objetivo de Nimrod era formar um sistema único de governo mundial por vias de globalização, com um só povo, uma só língua, uma só religião, tudo controlado por ele, sendo ele mesmo um Deus e os demais ídolos para adoração. É a mesma proposta do anticristo. A sua intenção era formar uma aliança com toda a humanidade contra Deus, uma evidente rebelião contra Deus. E aquela torre é para tornar célebre o nome do homem. Eles afastaram totalmente o nome de Deus da jogada, eles querem colocar Deus totalmente para fora, se libertar dos laços de Deus, como eu li em Salmo 2, versículo 3, Eles querem se libertar dos laços, das algemas, qualquer ligação, qualquer conexão com Deus atrapalha a eles. Então, eles construíram uma torre que chega até os céus e tornar célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Pode, o homem pode construir, torre que for, nunca vai chegar ao céu. Mas por que essa preocupação de Deus de confundir a linguagem do homem? Porque ele diz assim, isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que um não entenda a linguagem de outro. Isso quer dizer que Deus não estava preocupado com a construção física. Deus estava preocupado com esse levante, essa rebelião contra Deus, dos homens se unirem em um só povo, em um só reino, em um só governo, em uma só religião, que não é Deus. Deus estava preocupado com isso, por isso que ele confundiu a linguagem, porque aí não terá mais, o homem conseguirá fazer tudo. Irmãos, iria antecipar a vinda do anticristo. A construção da cidade da Torre de Babel tinha a intenção de sobrepor a glória do homem, a glória de Deus, no nome ou fama do homem, acima ao de Deus. Se a humanidade permanecesse unida em seus esforços antropocêntricos, não haveria limites para sua rebelião contra Deus. Por isso Deus teve que intervir, confundindo a linguagem, dispersou os homens e cessaram com a construção da torre. E a Torre de Babel era para a adoração de astros, como a lua e o sol serviu de modelo para todos os templos, que eram os igurates. Bom, queridos irmãos, isso está dentro daquilo que eu li na semana passada. O homem liderado por Satanás quer se libertar dos laços de Deus totalmente. Por que as nações ficam com ódio contra Deus, com fúria contra Deus? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços. Vamos romper os laços nossos com Deus e sacudamos de nós as suas algemas. Chega de ter qualquer ligação com Deus. Vamos sacudir das nossas mãos as algemas. Irmãos, ri-se aquele que habita no céu. Deus, na verdade, está rindo deles. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho e eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão com vara de ferro. As regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixá-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele e com tremor. Hoje existe todo um trabalho para derrubar a lei para o surgimento do anticristo. E se os pós-modernistas trabalham para erradicar a cultura judaico-cristã, considerada ultrapassada, radical, segregacionista e impositiva e intolerante. Para eles é isso. Eles têm ódio dos cristãos que creem na Bíblia, que diz a verdade. Eles têm raiva quando você fala, eu creio na Bíblia, a Bíblia é a verdade. E lutam pela desconstrução da base teológica judaico-cristã, desconstruindo todos esses valores, oriundo dessa base, considerada ultrapassada, eles chamam de mofada, já tem mofo, essas coisas. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, que está arraigada da cultura ocidental, o anticristo não terá como surgir. Então, isso é a barreira para o surgimento. Para eles não há verdade absoluta universal. Consequências. Não haverá princípios morais que regem a conduta das pessoas universalmente, rompimento dos laços com a lei de Deus. Cada um, então, estará livre para fazer o que achar melhor, o que lhe dá satisfação, o que lhe dá prazer. O egoísmo tomará conta, isso está em 2 Timóteo, 3, de 1 a 5. Nos últimos tempos, os homens serão egoístas, amantes de si. Ele é amante dos prazeres, ele vai fazer o que bem entender. Esse tempo está chegando, queridos irmãos. E em detrimento do coletivo. Irmãos, Deus está chamando você para sair disso. Porque essa deterioração do ambiente vai atingir os cristãos. Não atingir só os homens do mundo, não. Vai atingir os cristãos. Por isso a palavra apostasia. Muitos cristãos vão desertar do exército de Deus, da luta com Deus, por Deus. Então, essa deserção é apostasia e a fé vai enfraquecer. Muitos vão seguir essa palavra da mentira. Infelizmente, muitos filhos de Deus. Queridos irmãos, a minha preocupação é firmar a igreja. A minha preocupação é que você esteja firme na verdade. A relativização dos valores destrói qualquer referência que balizem julgamentos. Não tem como você julgar sem referência. Porque não há verdade absoluta. Resultando em sociedade sem lei. É para esse ponto que Satanás quer levar. Destruindo qualquer valor moral ou ético que balize a humanidade. Ou que, por fim, destruirá a família, a fé em Deus, a obediência à palavra. Permitindo toda sorte de devassidão moral. Essas ideias estão sendo trabalhadas já nas escolas, nas universidades, na cultura, na mídia e nas redes sociais. Esse conceito está sendo passado debaixo do nosso nariz, desafiando e minando a fé cristã. Em resumo, essa é a apostasia, a rebelião contra Deus e contra tudo o que procede de Deus. Queridos irmãos, como nós conseguimos vencer numa situação desta? Nós precisamos, irmãos, seguir a estrutura da vida cristã, da vida igreja, nós estaremos firmes. É a fé, o amor, esperança. A fé leva você a ter contato com a própria verdade. A fé leva você a ter acesso à hipóstase de Deus, à substância de Deus, ao próprio ser de Deus, que é a única realidade universal, absoluta, permanente e fundamental. Isso os homens estão rejeitando, mas você não rejeita, eu não rejeito. E a fé não só nos leva à Bíblia como à verdade, a fé nos leva à própria verdade, que é Deus. E essa verdade vai nos encher de amor, e com esse amor, queridos irmãos, nós vamos lutar do lado de Deus, amando as pessoas, trazendo as pessoas para essa luta contra toda essa revolução que estão fazendo. E no fim, irmãos, nós precisamos passar por muitas provações, muitos sofrimentos, porque isso, queridos irmãos, confirma a nossa fé. Os sofrimentos, irmãos, provam a nossa fé como se refina ouro com fogo. O fogo são sofrimentos, tribulações, provações, irmãos, todos nós, irmãos, para chegar, para lutar com o Senhor no final dos tempos, precisamos passar por provações. O Senhor quer nos tornar, né, nos tornar as coisas que nós recebemos, tanta palavra que recebemos, tanta graça que recebemos durante todo esse tempo, precisa se tornar nossa verdade, precisa se tornar nossa realidade. Nós precisamos não só falar, falar, blá, 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 nós precisamos ter a realidade daquilo que falamos. Então, para isso, queridos irmãos, não só a fé, o amor, mas a perseverança da esperança. Precisamos passar por provações, situações difíceis que nós estamos passando, eu estou passando, queridos irmãos, mas tudo isso, irmãos, é para o quê? Para que a verdade, que o próprio Deus, seja cada vez mais, irmãos, sedimentado em mim. Deus precisa ser sedimentado em mim, ao tal ponto, irmãos, a própria realidade toda de Deus estará aqui em mim. E assim, irmãos, a igreja será a coluna e baluarte da verdade. E assim, irmãos, a igreja será a coluna e baluarte da verdade.